Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que vocês estejam muito bem. Antes que eu me esqueça, peço a todos que se inscrevam. Ativem o sininho. Dê um like a cada visualização de vocês, porque o like ajuda o canal a crescer, ajuda o canal a ser recomendado. E se tornar mais visualizado. Compartilhe e para de loucura e roda a vinheta. Sua benção, padre. Vim aqui porque estou me sentindo tão pesada, tão culpada. Sua benção, minha filha. O que tanto te aflige, pode contar tudo sem receios. É que ando tendo uns sonhos muito estranhos com o senhor. Não sei se essa batina me gera fantasias, mas acabo ficando com muita vontade. De vontade de quê, minha filha? vontade de descobrir por que o céu é tão azul. Por que a borboleta bota ovinhos em lugares tão inusitados. Por que a dureza das pedras sempre tem um buraco por onde atravessa água para a gente beber? Minha filha, eu gosto de um certo tipo de manga, mas eu não posso experimentar. O senhor por acaso é alérgico? Não sou alérgico, sou fiel e eu sou o quê? Então, padre, uma senhora muito das assanhadas. E eu vou te recomendar, 30 Pai Nossos, 90 Ave Marias, 120 Credos. E só quero te ver aqui, no meu confessionário, daqui a 300 dias. Não, daqui a 300 anos. Quando eu já nem tivemos aqui. Fico por aqui. Um beijo enorme no coração de todos.